Olá galera tudo bem com vocês Anderson Santos aqui do dicas cartola tudo sobre quantas e games você encontra aqui vamos lá com o nosso vídeo dicas de análise do ponto de tudo para esse domingo já 18 de fevereiro de 2024 eu vou trazer aqui alguns nomes algumas dicas aqui para ajudar vocês a montar seus pitacos e serem lucrativos no ponto de tudo no jeito que tá se você gostar desse conteúdo deixa o like é muito importante para ajudar demais nosso canal crescer cada vez mais se você não inscrito inscreva-se no nosso canal também ative as notificações beleza ou não estou começando a colocar aqui com as nossas dicas separei aqui alguns nomes para ajudar vocês a serem lucrativos lá no fantasy turbo do repitáculo tá para quem tá no nosso grupo telegram o link tá aqui na descrição desse vídeo lá durante o dia eu vou sempre postando algumas oportunidades que eu encontro no mercado tá então por exemplo ontem eu mandei antes do almoço não me engano algumas dicas para vocês daria alguns pitacos algumas algumas dicas vocês poderem montar os pitacos algumas oportunidades mais conservadoras outras um pouco mais é como posso dizer um pouco mais desafiadoras ali que estão lá então bem na beira do limite ali ser usado ou não para você poder montar o seu pitaco ali então dá algumas dicas alguns nomes eu vejo que são oportunidades para a gente poder ser lucrativo no fantasy turbo do repitáculo beleza tem o primeiro nome que eu trago aqui para vocês é com base nas dicas aqui no ponto com base nas opções que nós temos aqui no ponto de tudo o primeiro começar pelas pechincha né sempre que eu falo eu sempre tive sempre digo isso né é aproveitem o máximo possível as pechincha né que é uma porta de entrada é meio caminho andada para a gente poder começar a ser lucrativo no ponto estudo então sempre aproveite as pechincha na hora que você vai montar o seu pitaco tão grandes oportunidades por tempo limitado que a gente tem disponível no quanto de tudo a gente poder ganhar seu lucrativo novo quando seguir beleza então vamos começar aqui pelo cácio eu trago aqui algumas análises para vocês eu acho que vão ser bem interessante o caso aqui é uma baita de uma oportunidade para poder colocar no bilhete eu já particularmente já não tem vários bilhetes na grande maioria deles tem um caso tá aqui a partir de meia defesa ou seja fazer uma defesa no clássico com os palmeiras você já tá com meio caminho andada para você poder ser lucrativo no fantasy turbo tá ele tem uma média de três quatro defesa por jogo como vocês podem ver aqui no gráfico e vai pegar um palmeiras que é um time que apesar de um momento ali meio que irregular na questão de desempenho é o time que tá entregando muitos pontos para goleiros a maioria dos goleiros estão jogando contra o palmeiras estão fazendo muitas pontuações positivas em média para vocês terem uma ideia o palmeiras está cedendo quatro defesas por jogo para goleiros então aí você vê que o caso a inicialmente aqui na pechincha ou ele tá com uma defesa ele já consegue ser lucrativo é lógico que o pitaco pode acontecer durante o dia de ele aumentar esses números aqui aumentar os multiplicadores não pode aparecer uma defesa uma defesa e meia duas vezes meia então fiquem de olho mas aproveitem essa pechincha aqui o cássio é um baita do nome a gente poder colocar no nosso pitaco outro também baita nome aqui que a gente tem que aproveitar enquanto tá disponível aqui no ponto de turco é o Vinícius Júnior atacante do Real Madrid tá ele vai enfrentar o raio vai ficando que é fora de casa é ele fazendo aqui eu vejo que interessante para a gente poder apostar no Vinícius Júnior é principalmente gol e assistência tá aqui tá uma expectativa se ele fizer um gol ou dá uma assistência ou um ou outro contabiliza aqui que o multiplicador dele já tá bem interessante 1.78 vale muito a pena últimos sete jogos do Vinícius Júnior são seis gols e duas assistências tirando isso o Real Madrid é um dos melhores ataques do campeonato espanhol junto com o Granada com o Girona e também com o Barcelona e é um dos times que mais finaliza para gol é um time que é um dos times que mais finaliza no álbum no gol né no álbum no gol mesma coisa né mas um times que mais tem o melhor aproveitamento também finalizações sobre isso que eu acho que vale muito a pena a gente apostar no Vinícius Júnior por mais que o raio vai ficando é um time que é conquista muitos SGs na liga no campeonato espanhol terceiro time que mais conquistou SGs na Liga mas ainda assim vem de um momento ruim para o time né são três derrotas seguidas eu vejo que o Vinícius Júnior apesar do momento dele eu acho que tem tudo para ele poder se envolver ter uma participação direta em gol nesse jogo aqui temos também aqui o nosso bravo Harry Kane atacante do Bayern de Munique mesmo ele passando em branco no jogo contra a Lazio na Champions League ele vem ele e tem ótimos números recentes aqui é pelo o Bayern de Munique né até porque aqui os números dele mas ele nos jogos mais recentes dele tem marcado gols no meu último seis jogos são quatro gols marcados vem no momento interessante é por mais que o bar de Munique esteja com problemas internos ou Thomas Tucho ou Thomas Miller também dando entrevistas aí públicas falando do momento interno do time que é muito ruim ter atrapalhado o time principalmente foi evidente para todo mundo depois eu podia um gol contra o Bayern Leverkusen eu vejo que o que ele tem uma grande oportunidade para poder marcar um gol contra o burrum né o burrum dos últimos três jogos mais ou menos ali é três quatro jogos tem tomado muitos gols de atacantes e aí o Harry Kane aquele atacante que a gente sabe que ele precisa de poucas oportunidades para poder marcar o bom então acho que também vale muito a pena a gente fazer um pitaco aqui com a pechincha do Harry Kane tá então isso aqui são os três principais nomes da pechincha que eu estou vendo aqui para a gente poder utilizar também tem aqui o de Maria que apareceu a pouco tempo aqui também é do bem fica que enfrentou visela visela também atravessa um bom momento e o de Maria é aquele cara chuta chuta né para quem joga a rede pitaco há muito tempo sabe que ele é um cara que finaliza muito para gol tudo quanto lugar então aqui também é uma boa oportunidade é uma peixe um pouco mais ousada mas eu vejo que também com bons olhos que vale a pena a gente apostar nele também que Maria que vem atravessando um bom momento pelo bem fica eu sei que são os principais as principais né pechinchas que eu vejo que vale muito a pena a gente apostar para a gente poder montar nossos pitacos aqui no quanto esse termo vou começar pelos jogos desse domingão aqui tem alguns jogos interessantes com bons nomes para a gente poder apostar vou começar falando aqui do Real Madrid e raio vai recando como comentei com vocês o raio vai recando ele não atravessa um momento vem de três jogos sem vitória porém é o terceiro time com mais SG conquistado em La Liga porém vai enfrentar o Real Madrid que é o principal time do campeonato é como comentei com vocês é o melhor ataque junto com o Barcelona junto com Girona é o terceiro time que mais cria grande chance de gol é o time que mais finaliza para gol é o time que mais finaliza no alvo para gol ou seja ofensivamente o Real Madrid ele é muito forte ele é muito forte então por isso que eu vejo que vale muito a pena apostar por enquanto no Carlos Celote porque a múltiplo multiplicador dele também interessante a 1.6 quando tá até 1.2 eu acho que vale a pena a gente apostar no multiplicador ali agora quando tá abaixo disso eu não considero um multiplicador legal assim acho que não vai dar um bom retorno para gente mas de 1.2 para cima vale a pena e por enquanto você pode estar com 161 pode acontecer até me horas antes minutos antes do jogo esse multiplicador possa cair então aproveitem enquanto ele tá disponível tá aqui o Carlos Celote acho que é um baita no nome para a gente poder é montar um pitaco com ele aqui voltando aqui ainda no jogo vai raio vai cano e e Real Madrid tem aqui o Vinícius Júnior também como eu falei do Vinícius Júnior para colocar pechincha se você não for colocar ele para pechincha eu acho que vale muito a pena você apostar nele em finalizações totais aqui também tem boa bons multiplicadores para a gente poder apostar nele aqui ó um e meio daqui ó duas finalizações tá dando um 16 vale até a pena se você quiser montar um pitaco conservador acho que vale até a pena você colocar o ganho não vai ser tão não vai ser um ganho tão interessante mas você vai ter um lucro positivo no positivo também redundante mas vai ter um um lucro até que legal né para você ali é como Vinícius Júnior eu acho que é interessante também apostar em finalizações e também em gol e assistência que tava aqui não é só como né um gol porque o Vinícius Júnior ele tem muita muito mais participação em gol do que assistentes últimos sete jogos ele pelo Real Madrid então eu montaria também um pitaco com ele aqui fazendo pelo menos um gol contra um raio marcando e o multiplicador também interessante é um pouco mais ousado mas eu montaria um pitaco um pitaco também vou montar um pitaco com ele aqui com um gol também quando eu tinha olhado mais cedo não tinha gol aqui mas vale a pena também montar com um gol aqui com o Vinícius Júnior tá é e lá no Corinthians e Cruzeiro no futebol feminino na final da Supercopa feminina é eu apostaria aqui no Lucas Piscinato tá técnico do Corinthians tá com multiplicador bom 1.3 tá é o Corinthians é um time que vem no momento legal a gente vai pegar o retrospecto entre Corinthians e Cruzeiro é o Corinthians em quatro jogos totais né o futebol feminino com esse quatro vitórias na média de três gols e meios por jogo então a média muito alta e o Corinthians ele teve um caminho para chegar até a final bem mais difícil né pegou adversários bem mais qualificados para poder chegar na final então por exemplo o jogo contra o Internacional foi super pegado super difícil o Corinthians ali teve um tempo teve trabalho contra o Internacional sofreu contra o Inter mas como é um time montado há muito mais tempo tem muito mais entrosamento o time conseguiu a vitória e agora vai para final contra o Cruzeiro que teve entre aspas um caminho mais simples um caminho mais fácil não pegou adversários do que estão no nível tão alto e chegou a final contra o Corinthians outro adversário muito forte que ainda vai jogar dentro da Neuquímica Arena dentro de casa então por isso que eu vejo que vale a pena apostar no final do Piscinato técnico do Corinthians aí enquanto enquanto o multiplicador dele tá bom 1.3 acho que é um multiplicador legal para a gente poder apostar é lá na Premier League eu separei alguns nomes legais aqui também para a gente poder comentar tá primeiro vou falar de chefe e Brighton acho que tem os nomes legais aqui para a gente poder apostar eu apostarei aqui no Gustavo Hammer o brasileiro que joga no chefe jogo é ele é um cara que tá no momento legal tá finalizando bastante para gol bastante para gol é um dos caras aí que o mais envolvimento em ações ofensivas no time do chefe por mais que o time esteja lá embaixo na parte da tabela ele é um dos melhores jogadores da equipe principalmente se a gente for pegar nos últimos dez jogos né o chefe de não atravessa um momento um dos poucos jogadores jogadores que se estavam na equipe é o Gustavo Hammer e um cara que vem finalizando bastante para gol os últimos jogos é que aqui tá pegando os últimos cinco jogos mas a gente for aumentar esse leque aqui a gente vai conseguir ver um pouco mais de regularidade nele e era um cara que joga tanto no campo defensivo quanto no ataque apoia muito no setor ofensivo aqui ele fazendo uma finalização o multiplicador ele já tá muito bom então aqui acho que fazendo um pitaco mais conservador eu acho super válido isso porque o Brighton principalmente quando joga fora de casa onde ele está sendo uma peneira o time está cedendo muita finalização total para todos os adversários e aí também no algo também um Brighton também tá sofrendo bastante cedendo bastante finalização acho que também mostra um pouco porque o porquê que o Brighton é o tanto de produção jogando fora de casa a gente vai aqui finalizações do algo aqui ao gol vejo que ele tem uma que a cada dois jogos mais ou menos mas caso você queira montar um pitaco um pouco mais ofensivo você pode montar um pouco mais ousado você pode montar o pitaco com o Gustavo Hammer pelo menos dando uma finalização no algo contra o Brighton tá se você tiver um pouco mais ousadia ainda mais ainda você pode também apostar que ele vai ter um envolvimento com gol ou assistência tá ele últimos acho se não me engano os últimos sete dois jogos ou cinco jogos ele tem quatro assistências dadas na primeira liga então acho que vale muito a pena também ficar de olho para esse scout aqui e é a gol assisteu eu colocaria boa assistência né mas vale a pena também ficar de olho aqui assistência você não ver tem aqui uma conta o Crystal Palace né mas vale a pena muito ficar de olho no Gustavo Hammer brasileiro que joga é no chefe e também tem o Pascal Gross né o meia do Brighton e também é um dos poucos jogadores que me vai estar aí salvando na equipe junto com o João Pedro também vale a pena apostar nele com finalização tá finalizações totais se ele fizer uma finalização o multiplicador dele tá bom 1.2 aqui e vale ainda a pena apostar ainda um pouquinho aqui acho que abaixo de 1.2 já não é tão interessante mas 1.2 já é legal irão os meias que mais finalizam para gol o time do Brighton por isso que eu vejo que vale a pena também ficar de olho no Pascal Gross ele também tem bastante envolvimento com gol e assistência pela parte da equipe últimos dois jogos aí tendo participação direta com gol e assistência caso você queira ser um pouco mais ousado eu vejo que vale a pena apostar aquele o Pascal Gross contra o chefe de que é um time que vem sofrendo muito defensivamente principalmente esses dois jogadores aqui tá eu vejo que esses dois jogadores são os mais interessantes aqui para a gente poder apostar nesse jogo aqui beleza vamos seguindo aqui então continuo ainda em Premier League é tem um cara no Manchester que eu não posso deixar de falar que tá atravessando um baita no momento tá jogando demais e é o nosso bravo foi não é um homem gol do time até aqui no fórum e deixa eu descer aqui embaixo escondidinho aqui é que ele vai pegar o rolo atacante do Moisture United é um cara que tem a gente tem inúmeras possibilidades para a gente poder montar um pitaco com ele aqui com apenas esse jogador aqui é lógico que a gente não pode montar um pitaco repetindo o jogador a gente pode montar vários pitacos cada um dos pitacos apostando em uma dessas estatísticas aqui por exemplo finalização total vale a pena apostar no rolo ele vai pegar o jogador no total e é alguns piores mandantes né E aí além disso também um dos piores times do campeonato inglês vale muito a pena apostar mesmo no Moisture United que é um time que é muito regular o time tem sofrendo bastante últimos jogos até para conquistar vitórias contra adversários frágeis mas o rolo vem atravessando uma baita numa fase em finalizações totais vale a pena de montar um pitaco e finalizações do gol principalmente falando também vale a pena a gente apostar Olha só uma finalização ao finalizações do gol multiplicador de 1.3 vale muito a pena apostar aqui no rolo em finalização e também em gol né a gente vê aqui que são cinco jogos seguidos marcando gols e aqui ó um gol marcado multiplicador de 2.1 é alto esse multiplicador vale muito a pena tá a gente apostar aqui no Moisture United principalmente não foi um atacante do Moisture que tá numa fase muito boa muito boa eu também poderia indicar aqui o Rashford também que é um cara que vem numa fase legal dá para postar nele aqui com finalização até porque um cara que chuta muito para gol né no alvo também vale a pena apostar aqui se ele fizer uma finalização no alvo também vale a pena o multiplicador tá muito bom no mínimo aqui dele que vale a pena ficar de olho e a assistência um pouco mais difícil porque ele não tem sido tão jogando regular apesar de ter ele ter envolvimento contra o Wolverhampton contra o Tottenham contra o Wigan na Copa da Liga mas é um cara que tá passando por um momento assim de oscilação por isso que eu não apostaria nele aqui com gol e assistência mas com finalização finalização ao gol principalmente falando eu apostaria nele aqui no fantasy tudo é e a gente volta agora com o futebol brasileiro né aí vou falar aqui de Santos e Novo Horizontino temos boas possibilidades aqui é eu vejo que vale a pena a gente apostar no William Bigode atacante do Santos é também no Fábio Carilli tá um multiplicador legal multiplicador alto acho que o Santos líder do campeonato geral vai pegar um Novo Horizontino que não atravessa um momento tá passando por um momento de regularidade e vale a pena apostar no Fábio Carilli colocar ele como técnico e também no William Bigode né que o multiplicador dele aqui tá bem alto né para dois gols mas pelo menos para um gol já tá bem interessante aí você fala pô mas as estatísticas dele não tão tão boas assim por apenas um gol tivo cinco jogos contra o Mirasol mas vai pegar um Novo Horizontino que os últimos jogos tem sofrido muitos gols de atacantes tem sofrido muito com atacante tem um ponto para atacante eu vejo que vale a pena apostar no atacante do Santos e o melhor atacante que que eu vejo que vale a pena apostar porque ele é o titular do time é o William Bigode vale muito a pena apostar nele e o multiplicador dele tá de três é lógico optar com mais ousado mas é um nome interessante aqui para a gente poder colocar aqui no fonte de turma tem o Guilherme também mas o Guilherme ele é muito irregular talvez para finalização. Novo Horizontino acho que vale a pena mas para gol eu acho que eu acho que é um pouco mais ousado desde que até o multiplicador dele tá mais alto do que do William Bigode ou seja tem mais chances de sair o gol do William Bigode do que do Guilherme atacante do Santos eu apostaria aqui e faria um pitaco com o William Bigode atacante do Santos acho que vale a pena aqui também no fantasy turma é lá no Bavi também temos boas possibilidades aqui em Bahia e no final de vitória talvez o principal aqui que eu apostaria acho que vale muito a pena é o Muriel o leiro de Vitória o Muriel tá substituindo Kaique França que tá lesionado né é goleiro de Vitória o Muriel entre aspas não é o titular absoluto da posição até porque é o Vitória ele fez acho que dois jogos apenas é no campeonato baiano é ele também de duas vezes por 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 jogo tá uma média assim dele mas o Bahia últimos jogos ele tem pelo menos uma média de sete finalizações no alvo e aí tem exigido muito dos goleiros poder trabalhar é eu vejo que o Bahia que é um time mesmo jogando fora de casa eu tive que vai querer por por jogo vai querer criar muita chance de gol é um time muito ofensivo vai pegar uma vitória que não vem passando por um momento legal time oscilados e sofrendo tem sofrido um pouco para poder conquistar bons resultados eu vejo que o Muriel vai ser um goleiro bastante exigido e aqui sim eu apostaria de defesa do goleiro tá eu acho que eu acho que ele pode fazer mais três vezes meia eu apostaria aqui no Muriel montar um pitaco aqui com ele aqui fazendo mais de três vezes meia porque vai pegar um Bahia que é um time que queria muito por mais que ele tenha sofrido se não me engano contra o jogo América de Natal pela América de Natal agora não esqueci o adversário aquele o alto do alto do Piauí na Copa do Nordeste onde ele perdeu de um a zero mas ainda assim é um time muito ofensivo tem ótimas peças de meio para frente e criam muita chance de gol então eu apostaria que o Muriel faria parar mais três vezes meia porque vai enfrentar um time que atravessa um momento é um clássico tudo pode acontecer mas a tendência com o Muriel tenha bastante trabalho no gol do Vitória aqui no Bavi para mim o principal nome aqui é o Muriel o goleiro do Vitória lá no clássico paulista agora a gente vem aqui para São Paulo entre Corinthians e Palmeiras tem o casco eu comentei com vocês né que vale muito a pena porque ele é uma pechincha mas também temos o Ranieri tá o Ranieri meia do Corinthians acho que vale a pena a gente apostar nele também é um cara que tá previsão de pontos pontos e pontos aqui né eu imagino que ele deva fazer mais de 3.75 3.8 pontos no jogo o Palmeiras é um time que vai querer ter a posse de bola vai jogar dentro de casa ele vai criar tentar criar muita chance de ataque com o Richard Rios ou Aníbal Moreno se estiverem pelo meio com o Zé Rafael com Rafael Veiga talvez o Luiz Guilherme se ele entrar em campo né E aí o Palmeiras é um time que tem muita posse de bola muita movimentação muita troca de passos e o Ranieri tá numa média muito boa de desarmes e interceptação por jogo ele tá jogando muito bem só de média básica a média dele tá muito boa tá jogando muito bem o Corinthians deve explorar muito contra-ataque é uma estratégia muito boa do contando Oliveira no Cuiabá foi muito assim lembrando que o Cuiabá foi um dos melhores visitantes do Brasil no ano passado utilizando essa mesma estratégia contra-ataque defende lá atrás rouba bola abre pelos altos do campo para poder puxar o contra-ataque o Ranieri é peça fundamental no meio com o Corinthians atravessa um bom momento eu imagino que ele deva fazer mais que a previsão de pontos aqui do ritmo que tá com 375 tá é eu acho que é um nome interessante aqui no clássico Paulista acho que não vai ter tanta chance de gol assim mas eu acho que vale muito a pena apostar aqui no meio do Corinthians não é à toa que até aqui de todos os jogadores poucos tem duas estatísticas a gente poder apostar a maioria é só gol né mas o Ranieri aquele que mais me chama atenção acho que é um bom nome aqui para a gente poder apostar caso você queira ser um pouco mais ousado né um pouco mais ousado aqui deixa eu ver se ele tá aparecendo aqui porque eu não achei ele aqui o Flaco Lopes né Flaco Lopes atacante do Palmeiras e vem numa fase espetacular né vários jogos seguidos fazendo gols se não me engano nos últimos cinco jogos do Palmeiras com cinco gols marcados é um jogo difícil é um divisor de águas é acho que é um jogo que a gente vai poder medir qual que é o nível do Flaco Lopes qual é o nível do Angel Romero atacante do Corinthians e os dois times vão pegar adversários bem difíceis bem qualificados e o Flaco Lopes é uma opção interessante ousada para gente poder montar o pitaco multiplicador de 3.25 acho que vale a pena a gente vai de olho no Flaco Lopes aqui também para poder montar um pitaco e por último aqui para poder fechar as dicas de hoje lá no campeonato mineiro entre Democrata e Cruzeiro o Cruzeiro que perdeu na última rodada para o América Mineiro América Mineiro é um time que tá jogando junto há muito mais tempo do Cruzeiro ele tá praticamente sendo remontado o técnico esse ano eu acho que vale a pena apostar no Nicolas Darkamon técnico do Cruzeiro tá mas que ele tenha perdido o último jogo aí contra o América mas o Cruzeiro é favorito contra o Democrata de Governador Baladares o Democrata é um dos piores times do geral do Campeonato Mineiro é um dos piores mais ataques é um time que não joga tão bem vai pegar um Cruzeiro que é um dos melhores times tá no G4 ali geral do Campeonato Mineiro é um time que fez bons jogos só para ele ter perdido com o América Mineiro mas eu vejo que o Cruzeiro é favorito sim para poder vencer o Democrata independente do mando acho que ainda é favorito mesmo assim Democrata que é um time que tem muitas dificuldades ofensivas eu tive muita dificuldade para criar jogadas e para poder finalizar jogadas então por isso que eu vejo que vale muito a pena apostar aqui no Nicolas Darkamon técnico do Cruzeiro Beleza se você gostou de vídeo deixa o like é muito importante ajudar demais o nosso canal crescer cada vez mais se você não tá no nosso grupo telegram entre agora o link tá na build perfil build perfil na descrição do vídeo tá é trouxe aqui alguns 10 12 nomes aqui para ajudar vocês é 12 boas oportunidades para ajudar vocês a montar um pitaco no ponto de tudo então deixa o like você gostou desse vídeo e você ainda não se inscreva inscrito inscreva-se no canal e ative as notificações para você não perder nenhum vídeo aqui no nosso canal e entre no grupo telegram beleza não vai dar forte abraço boa sorte na rodada de domingo e é nós valeu